Hoje eu vou contar uma história pra vocês de um menino que mandou um e-mail pra mim. Esse menino acompanha meu canal e vê meus vídeos. E neste e-mail ele contou pra mim que a família dele é muito preconceituosa. E um belo dia ele decidiu mostrar os meus vídeos pro pai dele, pra mãe dele, pra ver o que eles achavam e... Sim, pessoal, muita gente se incomoda com o jeito que eu falo. E é claro que nos vídeos, pra contar histórias, eu conto naturalmente como se eu estivesse conversando com meus amigos. Então, realmente, tô sempre muito feliz. E este jeito que eu conto as histórias, principalmente do Tudo Sobre. São vídeos de biografias de compositores clássicos, ou seja, pessoas vão pesquisar, vão querer ver. E pessoas de todo tipo, pessoas se incomodam com a minha orientação. Esse é um problema pra elas, como foi um problema pros pais desse menino. Mas, enfim, o final da história surpreendeu, então fica até o final. Mas antes, vamos refletir um pouco, ó. Pô, eu recebo muitos comentários horrorosos, aqueles que nem vale a pena você falar, porque é um ataque de uma pessoa realmente muito mal resolvida, muito triste, muito frustrada e não faz sentido. Agora, algumas pessoas, sim, se incomodam com o jeito que eu falo nos vídeos e gostariam que eu mudasse. Por quê? Muitas pessoas acham que é uma coisa forçada. Ou essa pessoa tem aquela famosa fobia que cresce com ela, porque fobia vem de medo. E o medo mais primitivo do ser humano é o medo do desconhecido. Eu não convivo, eu nunca vi, eu não entendo. Ou seja, fantasmas, alienígenas, a gente também não conhece, não entende, não viu. E a gente vai ter medo, a gente vai atacar, e é o que tá acontecendo nos últimos tempos. E pessoas como eu não escolhem o jeito que falam, ou as pessoas com que eu vou me apaixonar e gostar e querer fazer coisas. Então, a partir do momento que não é uma escolha, não tem como você pedir pra que mude isso, entendeu? Até porque, se você exigir que eu mude nos vídeos, eu não estarei sendo eu. Eu ficaria extremamente oprimido e desconfortável de falar assim, Beethoven, um compositor alemão, nascido em 1770 e falecido em 1827. Entende, não sou eu, não tem porquê. E todo mundo sabe, quem quer ser YouTube, quem quer gravar vídeos, você tem que ser você mesmo. Assim fica muito mais natural o vídeo e a pessoa consegue perceber isso também. Que você tá sendo você, ou que você tá forçando alguma coisa ali. E o que tem acontecido com esses vídeos de biografia que eu tô contando história daquele jeito alegre? Aquela pessoa que tem aquela fobia e que cresceu assim, achando estranho, achando coisa ridícula. De cara, desagrada ela. E o que aconteceu com esse menino? Esse menino do e-mail, ele admitiu pra mim que no começo ele ficava meio assim, nossa, não sei se vou conseguir assistir, isso tá me incomodando. Mas depois de um tempo ele disse pra mim que acabou acostumando e agora adora ver meus vídeos. E eu acredito em duas coisas. Uma que provavelmente ele deve ter raciocinado e falado, bom, por que que isso tá me incomodando tanto? Não tem porquê, a história é ótima, o conteúdo que eu queria é esse. E esse menino fala assim, o que que tem? Ele fala assim, isso não muda em nada na minha vida. Afinal de contas eu posso fechar a janela pra que eu quiser e não ver. Mas acima de tudo passou a ser parte do cotidiano dele. Ele via vídeo atrás de vídeo todos os dias, igual ele me falou. E isso passou a ser normal dentro da vida dele. Porque pra muitas pessoas, um menino barbudo fazendo assim, falando assim, é uma coisa assustadora, a pessoa não vai entender. E assim que ele mostrou pros pais, os pais não entenderam. Falava, como assim você tá vendo essa menina louca? E a história é muito mais legal do que vocês imaginam. O pai começou a ver vídeo atrás de vídeo escondido. A mãe também começou a ver vídeo atrás de vídeo escondido. O pai se inscreveu no meu canal, a mãe se inscreveu no meu canal. Agora essa família inteira está assistindo o meu vídeo e está adorando. Olha só. É possível você pensar assim, não, não tem problema. Eu assisti uma pessoa que é assim, que é diferente de mim. E ela tá contando de um jeito muito legal. Afinal não existe no YouTube brasileiro, vídeos de biografias de compositores de um jeito que ninguém dorme. Esse é o meu jeito. Agora você aí que ainda é inscrito no meu canal, pra dar deslike porque ainda tá se incomodando com isso, eu convido a você se retirar porque você não é bem-vindo, eu não queria você aqui. Agora, se você resolver ficar, eu convido você a refletir sobre isso. E também parar de falar opção sexual, porque é uma coisa que a gente realmente não escolhe. Ninguém escolhe ser de um jeito, sabendo que todo mundo vai desejar a morte dessa pessoa. Como muitos comentários morreram, né? Já recebi isso. A sua fobia vai acabar no momento que você começar a tentar entender, conviver e respeitar pessoas que são diferentes do seu normal. Eu sei que é muito difícil porque não existe muita referência para pessoas como eu. Afinal, nos filmes a gente só aparecia pra rir da gente, ou pra mostrar que é uma coisa muito errada, ou aquele tipo que você ouviu várias vezes, aquela piada ou aquela história horrível. São ser vergonhas, isso não passa de uma derversão, que horror, não sei o quê. Enfim, muita gente cresceu nesse meio. Eu cresci nesse meio e mesmo assim você acha que eu escolhi. Enfim, meu jeito glamuroso de contar as coisas aqui no canal vai continuar. E é assim que eu fico confortável e feliz, passando pra vocês todo o meu conhecimento. É isso. Então apoie uma pessoa colorida, seguindo ela, se inscrevendo no canal dela. Vá procurar mais vídeos sobre esse tema. E lutar contra as pessoas e essa cultura que faz a gente uma pessoa horrível. E muita gente acaba não se inscrevendo ou não vendo um vídeo que ela podia estar aprendendo muito e conhecendo uma pessoa que tem toda a boa intenção do mundo, que sou eu. Meu Instagram, dá like e se inscreve. É isso, né? Um beijo do Franz.